o Alex 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 tá aqui no beco e Alex veio ter comigo aqui no beco né Alex diz que ele partiu a perna esquerda né a perna esquerda né Alex partiu a perna esquerda já foi no hospital foi no hospital geral foi no hospital geral onde eu fui operado onde fosse operado tá certo fizeram um ferro porque depois de alguns anos só tenta me incomodar muito né quando eu regressei para lá disseram que a área do fui operado já não estava só trabalhar e isso no hospital gerando o Golfo 2 né no Camama né quem vai para o Camama certo e de tanto dar muitas voltas eu desisti então fui procurando outros sítios isso já que isso já quanto tempo Alex isso já vai quanto tempo quantos anos um ano dois anos três anos quatro anos eu apertei a perna acho que há oito anos oito anos do novo ok então foi tentada me incomodar tentada criar inclamações na perna e às vezes fura ok mas furos na perna ok mas uma radiografia que eu fiz com a ajuda do pessoal fiz uma radiografia na perna e parafusos um pouco desapertado e que precisam de de tirar o ferro já não tá muito tempo aí na perna e nesse momento porque porque você precisa nesse momento que você precisa agora nesse momento nesse momento eu tô precisando da medicação toda completa e uma cadeira de roda e essa cadeira de roda já tá mais de 18 anos com 18 anos então eu né eu vou convidar o meu brada o preto show né aí vamos 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 juntar cada um bairro para poder oferecer uma cadeira de roda nova e a médica de quiser os medicamentos para perceber e agora a parte agora a parte do hospital vamos vamos pedir ajuda ao pessoal e vamos pedir ajuda ao pessoal que dê uma garra ao nosso irmão alex né para ver se conseguindo uma clínica boa né é para ver a situação do ferro certo vai se fazer uma limpeza e o seu o seu de deus deve saber saber o pai e aí a tamale né tamale 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 família vamos ajudar vamos ajudar nosso irmão alex vamos ajudar o nosso irmão alex né aí o preto show vamos comprar uma cadeira de roda nova quando ele toma uma cadeira de roda 160 mil com anos uma cadeira de roda o que e os medicamentos a medicação toda toda batalha tenta tentar tentar o mil 160 mas tenta então o meu o total bateu quanto 220 mil quantas aí aí é para então eu né sozinho 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 não consigo fazer muita coisa então vamos juntar ao brado da preto show vamos ver se cada um dá um cento e tal mil quantas e nós pegar e comprar a cadeira e a medicação agora vou pedir que eu vou pedir ajuda do pessoal para quem tem aí para quem trabalha numa clínica eu trabalho no hospital público então para poder ajudar que o nosso irmão alex ea juntos e unidos somos mais fortes a família vamos levar vamos lá dar essa ajuda para que o nosso irmão então fique bem já vai a viavaia muito também a bairro e aí